Apresentamos-lhe o Hidron, um inovador e avançado gerador de água hidrogenada que pode melhorar a sua qualidade de vida. Comecemos pelo princípio. O que são os radicais livres? Viver oxida-nos. Os cientistas observaram que o oxigênio no nosso metabolismo faz-nos gerar este tipo de resíduos, os radicais livres. Também surgem por influência do meio que nos rodeia, poluição atmosférica, fumar, inflamação, radiação ionizante, radiação UV. Os investigadores chamarão aos danos celulares produzidos pelos radicais livres, estresse oxidativo que podem causar danos no ADN, danos no sistema imunitário, doenças inflamatórias, outras doenças várias. Como podemos combater o estresse oxidativo? O hidrogênio, primeiro elemento da tabela periódica e o mais abundante no universo, é muito eficaz e benéfico segundo mais de 400 publicações de investigações médicas e biológicas. É um antioxidante moderado, sem efeitos adversos, um gás incolor, inodoro e insípido. As suas propriedades benéficas, destacadas no estudo do Dr. Otha Nanaitcher, fazem dele a melhor maneira de contrariar os radicais livres. O hidron fornece-lhe a água hidrogenada que pode mudar a sua vida.